Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Resident Evil 4, Simiojão Speedrun 3, Habilidade Lá do canal do Dimeonon11, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações Foi sugerido pra um dos mitos que assistiu minha live lá na Kik, ele me deu uma ajuda, como... Será que vocês me entendem, né? No caso foi até o Kael, né? Que é um dos inscritos aqui, salve pro Kael Inclusive ele também tem um canal de reação aqui no YouTube Se eu não me esquecer, eu vou tentar deixar o link do canal dele aí na descrição Foi ele que ajudou e contribuiu pra poder assistir esse vídeo aqui Tá bom, então bora dar uma moral pro cara também Bom, sem enrolação, sem demora, bora ali pro que interessa Só peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrevam no canal e ativar o sininho E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, ó E haters, já sabe esquemas, Pabllo Negão tá ali pra vocês pegarem e beijarem à vontade Continuem me dando visualizações e aproveitando a nadar com o Tobarão Vem brincar comigo, vem E sem mais enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro reato E claro, depois da vinheta, valeu Alexandre Mária Fala aí, pessoal, tudo legal? De envenenar aqui, ou deem-me para os mais chegados no canal Ah, que merda Minha vida tá um pouquinho mais baixa Mas eu não vou usar erva, tá ligado? A não ser que eu veja que eu vá tomar outro dano Porque daí a gente pode tomar um dano de arco E só usar uma erva, só vai ficar de boa Com essa vida aqui é hit kill Problemas Vamos ver se eu vou penar de novo Se eu penar de novo eu corto, tá? Não tem problema nenhum eu cortar O vídeo, eu digo Entendi Porque no final a run vai tá lá gravadinha, bonitinha Aí, ó, é bem melhor acertar ele assim, entendeu? Eita, eita, eita Ai meu Deus do céu, que bom que deu certo Caraca Uau Ok, ele não tá com a... Ok, conseguimos Parte chata aqui, tá? Porque a gente vai ter que pular a cutscene E andar um pouquinho mais pra frente Pra chamar a atenção dos três E depois passar Uou Aí, eu fiquei bem no meio termo, vocês viram? Caraca Passando de primeira, tá bom Uau Pular a cutscene aqui Aqui é estratégia, habilidade Dois tiros muito rápidos nesses caras aqui Granadinha pra frente sem pensar muito Magnum Uou Vamos lá, hein Uau Errou uma bala? É problemático errar uma bala Porque vai dificultar mais pra frente, tá? Mano Vai dificultar bastante Mais pra frente lá no Salazar Mas a gente consegue passar errando uma bala, tá? Melhor do que dar restart Beleza A menos que você não se garanta lá no Salazar Caraca, que rápido, mano Complica um pouquinho mais a vida, tá? Mas eu tô confiante que vai dar certo Por favor, dê certo, mano Só bora Esse tiro que, tipo Quem desperdiçou ali de Magnum Faz toda a diferença no Salazar, tá? Toda Imagina, imagina Vão por mim Mas tudo bem Caraca Eu acho que é Eu tenho outra estratégia Pra caso isso aconteça Então tá Porque o certo ali é você matar eles com três balas só E ponto final Beleza? Com três ou quatro, na verdade Porque você usou duas balas pra cada... Parte do Verdun Vocês devem estar se perguntando Caraca, mole Que diabos você vai fazer no Verdun Meu filho Você tá sem upgrade Tá sem munição de Magnum agora É, realmente O senhor está na merda Eu quero ver como é que ele vai passar desse cara aí Vocês vão ver E esse é brabo, hein Ah, deixa eu até me arrumar na cabeça É só habilidade mesmo Uh, vamos jogar um pouquinho assim, né? Pra as costas ficarem mais de boa Uh, empinei o bumbum Pera aí, então Comando do chão Você aperta o primeiro, tá? O segundo Se vier do chão o segundo Você não precisa apertar Aham Como veio do teto aí a gente apertou Beleza Mas o segundo Se vier do chão Você pode só continuar correndo Que vai parar assim Que você chegar no concreto Entendi Ok? Vai aparecer mais um comando aí Uh Pelo menos esse comando aqui é mais rápido Ah Agora vamos lá Habilidade, hein Quero ver Tipo aqui, vamos enrolar o verdugo Boa Tá O segredo dessa parte aqui é enrolar o verdugo Só isso Ué, e você não vai usar o... Aí, ó Você fica andando Vou usar essa arva aqui pra encher minha vida Ó Ó Você fica andando Que quando ele chegar perto Você dá uma corridinha Entendi Caraca, mané Nossa Se não aparece o comando, entendeu? Tudo planejado Uh Aí, ó Já abriu lá já Deixa eu só fazer uma coisa aqui Que eu não me lembro se é necessário Mas só pra gente garantir, né? É Agora vamos lá, correndo Só vai Aí, ó Dá uma andadinha E depois corre Quando ele for atacar Que daí não aparece o comando E é um pouquinho mais rápido, ó Viu? Uh Não, ele subiu Putz Merda Problemas 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 Eita Isso não era pra ter rolado, tá? Mas tudo bem Vamos mudar um pouquinho as estratégias Meu Deus, você já tá na frente Como é que ele chegou na frente, mané? Não tem problema, não Caraca Uh Beleza, corre, corre, corre Mano, dá um arrepio Abre a porta e Show Aí, ele entrou aqui dentro Aí Ai, meu Deus Ah, é Tá Ele entrou aqui dentro Não foi nada legal Isso daí, não Mano Vou tentar fazer o glitch Mesmo com ele Assim Tá Porque a gente Porque a gente tem que literalmente Esperar o verdugão, tá? Ó, o time perfeito Não foi certo Não foi certo Não foi nada certo Mano Aí, ó Tem que tomar cuidado Pra ele não destruir a porta Ele destrói essa porta? Ok Não tá dando certo Tem que chegar mais pra cá, eu acho Ué, o que que ele tá tentando fazer, mano? Fecha a porta Não deu certo De novo Porque eu demorei um pouquinho Ok, tá tentando prender ele lá Caraca Ele quase destruiu a porta Só que ele foi lá pro lado direito Fecha Uh Deixa eu abrir assim, logo Vem pra esse lado de cá, ô Mongol Deixa eu abrir assim Ah, ele tá ficando só do lado de lá, tá? A estratégia de speedrunner Normalmente É só ficar fechando E abrir na porta, tá? Mas eu gosto de fazer o glitch Que ele fica travado na porta Que daí eu consigo recarregar a magna Mano Interessante isso aí Mas o glitch que ele fica travado na porta É meio dificinho de fazer Quando tá desse lado Quando tá do outro é bem mais fácil Aham Mas o imbecil foi ficar travado lá dentro Caraca, mano Eu consegui fazer no que eu tinha feito Tirei da porta Eu vou tentar recarregar a magna, vai Não Ai, vai tomar Ai Aí, depois apareceu o comando Ele saiu da porta Ai Caraca Ai Ah, não deu Sabia que ia dar merda, tá? Mas pelo menos agora eu tô do lado de dentro E tô com a vida de boa Vamos usar isso aqui Caraca Que porrada, hein Nossa, de menor Mas você tomou dano no verdugo Isso não é ruim Relaxa Vamos ficar tranquilão Que tá tudo sob controle Mano Show Caraca Caraca, tá muito difícil fazer o bagulho Quero muito mostrar pra vocês o glitch Mas não tá dando Será que vai? Eu acho que agora vai Só que eu tô com medo do negócio já chegar Aí, ó Isso aqui é o glitch, tá? E daí você vai lá e recarrega nesse momento Caraca Eu tenho que carregar pistola Bravo, brabo Pronto Bravo Maneiro, maneiro E daí você pode beber sua água Ficar bem mais tranquilo Cara, esse negócio aí Aconteceu comigo lá naquela outra sala Que fica no meio desse corredor Que ele vem desde lá De onde ele ativa, né? O elevador Aí no meio Quando eu fiz a gameplay Eu acho que vocês sabem disso Eu não sei Eu acho que eu cheguei a mostrar Sei lá Eu até achei que fosse um bug Mas não Ele ficou travadaço na porta Eu fiquei lá no finalzão lá E ele ficou correndo desse jeito na porta Ele não entrou de jeito nenhum Tá ligado? E eu consegui ficar ali O tempo O tempo que eu quis ficar ali Até o elevador aparecer Só que infelizmente No meu caso O jogo ali caiu Deu ruim, né? Então eu tive que fazer tudo de novo E na segunda vez Aconteceu de novo a mesma coisa Esse mesmo glitch aí Que ele tá falando, tá ligado? Eu não fiz desse jeito Mas esse daí é interessante também Gostei Então Corre na porta, tá? É bem mais de boa Demorou um pouquinho Mas tudo bem Por quê? Era pra gente ter acertado O bagulhete lá atrás ali Que eu errei Maneiro Aí pronto, beleza Show Pegamos mais uma vida A maleta tava cheia A gente ia ter que jogar fora A vida de qualquer forma Então Ih, rapaz Esqueci de pular essa cutscene Tudo bem? Ele não salva não, mano Ele tá indo Vocês estão positivos com o tempo? Eu espero que sim Aqui vai ter uma erva também A gente vai ter que Ignorar ela Pra pegar essa munição aqui Porque a nossa maleta Tá full cheia E daí pode jogar também fora Alguma coisa daqui Eu acho que vou jogar fora o spray Tá Mano, ele vai jogar o spray fora A gente acabou de pegar Esse é o bichão Melhor ter no munição Igual eu falei pra vocês Agora vamos lá, tá? Essa estratégia aqui É muito legal E requer um pouquinho de Não diria habilidade Mas noção do jogo, sabe? Que a gente vai ter que fazer Um glitch agora Um glitch que eu conheci Há pouco tempo Ah Qual? E é bem legal E tipo Mais um glitch Pode fazer você diminuir muito O seu tempo de run, tá? Legal Então coloca a rox launch Na mão E corre Show Mas de menor Mas por que você não usou a rox launch Na outra parte lá Não era melhor? No verdugo Não, não é Aqui você vai correr Bem nessa pontinha, tá? Que daí vai dar errado Obviamente Porque em vídeo As coisas não costumam dar muito certo A maioria das vezes Eu tomei esse dano Eu vou restatar Que é melhor até Ai, ai Como eu pulei muito no meio Vocês vão ver que lá Tem tipo um desenho no chão, tá? Coloca esse vídeo aqui Em câmera lenta Que tem como colocar pelo próprio Ai Youtube, meu Deus do céu Que susto Quase E daí vocês vão conseguir ver Que tem um desenho ali Uma pontinha, ó Aí você vai mais ou menos No meio termo E vai pular Não deu certo de novo É um pouquinho difícil Porque tem que ser bem certinho, mano É um ponto exato, tá ligado? Tomei dano de novo Isso não é bom, não? Mas se eu conseguir assim Que seja assim, vai Melhor do que ficar dando restato Toda hora Vai que algum deles Nasce uma erva aqui Ótimo Coisa linda Tá Aqui, ó Vocês vão correr Mais ou menos nessa linha aqui E pular aqui, ó Cuidado pra não tomar nenhuma machadada Senão vai sair do glitch E você entra no glitch Sobe aqui Nessas caixas Que daí você vai ganhar altura E com essa altura Você consegue passar por aqui E chegar por trás da pedra, tá? Não é tão difícil Quanto parece esse glitch Aí você corre aqui na parede Eu passei descendo, tá? Aí você vai encaixar aqui Entre as duas pedras E vai descendo What the... Mano Eu tô passada Chocada Como é isso? Não é tão difícil Quanto parece esse glitch, tá? Vai por mim Mano Como é que é isso? É um glitch bem mais fácil Do que aparenta Vou jogar fora as munições de shotgun Porque a gente já vai pegar Mais ali na frente Talvez fosse melhor Jogar fora a munição de pistola Tá? Mas pistola, velho É muito necessário, mano Mano Vamos lá Abriu aqui Corre pra cá Um pouquinho pra esquerda Só pros carinhas se Encaixarem ali no No buraco Aí caiu de trás O outro tá bem próximo da gente Puts Pegou uma distânciazinha do bundão aqui Ai, meu Deus Agora vai Levantei o bundão Não quero tomar dano pra isso, não Obrigado Caraca E leva contigo O El Gigante, tá? Essa parte aqui Pra quem viu a série de só rifles Sabe Que os El Gigantes São muito mais demorados Pra matar do que o Verdugo É, realmente No Verdugo é muito melhor Você só esperar mesmo Sim, sim Caraca, moleque Isso foi rápido, hein Então, tipo, não tem por que usar A Rock's Launch No Verdugo E chegar aqui e ficar Gastando todos os seus recursos Pra matar o Gigante É, realmente, realmente Mata ele desse jeito aqui Com RPG mesmo Que é a melhor escolha, tá? Não era pra ter Pra dar shotting agora Mas tudo bem Real, real, real Só vamos assim mesmo Real, real Essa parte aqui É a parte que todo speedrun Desiste de speedrunner Desiste de ser speedrunner, tá? Porque é um Cocô, velho Essa parte é chatinha mesmo Passa com mosquitos Caraca É demônio em pessoa Essa é true Aham, eles são chatos Essa parte aqui é muito foda, tá? Eles são chatos Vamos lá então Tira os de shotting Porque se você atirar com a pistola Eles não morrem, tá? A não ser que eles deixaram voando Eles morrem pra Pouquíssimo dano Até a faca, eu acho Ah é, a faca mata Mas a pistola No nível baixo A pistola sem nenhum upgrade Não mata os caras voando Então vocês precisam Atirar neles, tá ligado? Bom, aqui ó A gente vai usar a famosa Estratégia da shotting Que não quer nada Nem sempre você precisa Usar shotting Nessa parte aqui, tá? Tem como passar só correndo Mas eu gosto de usar shotting Já pra matar alguns deles E facilitar a vida Aqui a gente deu um RNG bom Ó lá, um deles já tá descendo Ali na frente já Mas tá safe Ó, eles vão sair vários Daquele buracão ali, ó Ó lá, brotaram Vai andando com a câmera pra cima Que daí você vai conseguir Acertar alguns deles já Ah, véi É ridículo, tá? Não tem tempo pra Não tem tempo Se você tomou o chutão E for levantar perto de um deles Ele já vai levantar Te quebrando a cabeça RNG é ridículo É triste Mas é a vida, tá? Caraca Ai, meu Deus do céu Tem RNGs? Quando eles vêm todos juntinhos Voando bonitinho Que você dá um tiro de shot E vai matar todos eles E passa numa boa É lindo de se ver É verdade, é verdade Mas é muito raro, mano Essa parte é muito chata mesmo Na moral O primeiro lugar Conseguiu o primeiro lugar Principalmente porque ele passou Esse daqui de primeira Na raça, assim Na cagadaça E daí Eu já vi alguns comentários dele Já em lives de outros, né? Porque o Trikael Ele supervisiona Todo mundo que faz speedrun De Resident Evil 4 Lá no speedrun Sim, sim Também E daí ele direto comenta Na live do pessoal Do segundo Terceiro lugar lá Falando tipo Cara Eu tenho muita dificuldade De bater meu record Por causa daquela parte lá Tá ligado? Eu matei dois já Show de bola Não me agarra Muito obrigado Show, passei A câmera é o seu melhor aliado Contra esses bichos A câmera e a shot Não desce tanto Não desce tanto Vai embora A shot ganha essa parte Que é muito fenomenal Mas nem sempre dá certo Ai, ai, ai Ai, boa, boa Consegui dar uma lenda Agora vamos pras flechas A gente só tem duas Guarda as duas pro final Porque vai juntar Bicho daquela outra hora lá Vai juntar bicho agora Vai juntar bicho Do final ali E vai ser foda, moleque Olha lá Ataca logo uma granadona A flecha ali Ai, 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 ai Eu queria muito Que aparecesse pra chutar Algum deles agora Tá ligado? Peraí, peraí Gente, não agarra em minha cabeça Ei Tomei o dano Mas pelo menos Taquei a flecha Ah Talvez eu consiga passar Uh Talvez Show, consegui Uau Fiquei sem erva Mas é a vida, né mano Não tem muito pra onde correr Vou tentar pegar a ervinha vermelha Aqui pelo menos Caraca Vamos lá, de segundinha Passar isso aqui de segundo É um privilégio Vai por mim, tá É um privilégio Ó Que essa parte é muito chata mesmo Na moral Mesmo que tenha sido uma merda É um privilégio Puxa a alavanquinha aqui Pelo amor de Deus, gente Não esquece essa alavanca não, tá Porque senão Esse do meio aqui não vai parar E daí você vai morrer aqui Com certeza Vai ter que voltar Sei como é que é que eu já morri Algumas vezes nem isso aí Eu acho que não tem cheio que ponte Naquele portão ali Então é triste pra caramba Tua mal Então é isso aí, tá Não morra pra esses Negócios aí Que é a última armadilha Não pega essa joia aí, tá Tem como você passar dessa parte aqui Sem pegar a joia Mais negócio Mal saber É que pegar a granada Só pra eu conseguir fazer o esqueminha aqui De mirar pros lados Eu não gosto de ficar sem nada na mão Sim, sim Daí não tem como fazer o esqueminha De mirar pros lados e Às vezes me trava um pouco Dependendo da parte Tô precisando muito beber água Como a parte do verdugo Não me deu tempo Minha garganta já tá seca Eu tô morrendo, velho Preciso pausar o jogo A bebe água Pior que eu achei que vocês pegam A minha garrafa também Pô, nessa hora aí Se fosse pra ter alguma cutscene por aí Só olhei no remake Dava pra chegar atrás deles aí Na surdinha E largar a faca, né E eu consegui pausar o jogo Mas vamos lá, tá Essa granada em flecha aqui É muito necessária Isso, isso Boa Talvez aquele tiozão ali Ele atacou Ele perde um tempinho ali Aqui é a RNG, tá Às vezes eu consigo rodar isso aqui E ninguém nem sobe aqui E às vezes os caras sobem Me dá dano Cancela tudo Tipo assim, ó Pronto De boa Só um só entrou Talvez porque eu beitei eles Antes na porta ali, né Mas vamos ver Câmera, não fica desfocando Porque eu não tô olhando pra você, tá Mas vamos lá Essa parte aqui é bem legal A parte do carrinho também É bem legal Mas vamos lá Corre por aqui Dá um olhar por aqui Esse tiozão aí Se ele for atacar Você anda pra trás, tá Tem RNG Às vezes ele Ele só aponta pra sua cara E às vezes ele Ele te acerta um ataque ali Então daí você dá uma andadinha pra trás Tem que ficar atento Pegar a granadinha aqui Explosiva Enquanto um cara tenta te serrar Abre esse negócio muito rápido Senão tu morre Não, não, não Fogo, fogo Ai meu Deus do céu Tá, a gente vai pegar a Eva lá na frente, tá Ai, não era pra ter tomado esse dano Mas daí a tia Essa tia é a RNG também, tá Puta merda Perdi tempo pra caralho agora Que maravilha, não é mesmo? Ai, ai Que maravilha Tudo bem, sem problema Caraca, vamos ter que lembrar O último que morre Não é mesmo? Todos os itens de manhã Eita É da ver que ela não ia correr, né? Tem que mirar pra cima aqui já Mete dois tirambaços ali Cuidado com a tiazinha aqui Senão elas te matam É, realmente Eita E não vai ser legal Se elas te matarem Vai por mim Nem Fica com a pistola na mão Não muda Não sei porque eu tentei mudar Eu já tô correndo lento De qualquer jeito, tá ligado A gente já vai pegar uma erva Já, tá Tem uma erva aqui Nessa parte aqui da frente Que normalmente a gente Pega ela na volta, tá Eu vou pegar na ida Só pra gente Nossa vida logo Pra gente não dar Não dar problema ali na frente Pegar essa erva Por que você não juntou Com a vermelha, cara? Tu pegou a erva vermelha Pra quê? Eu iria pegar até na volta Mas deixa pra lá Porque eu não sei Se pode afetar o glitch Que a gente vai usar aqui agora Glitch? Eu não sei porque eu equipei A granada explosiva Costume Mas tá, ó Você vai ficar aqui de costas Quando subir o nome Você vai andar um pouquinho Pra trás e Pular É isso Vocês vão ficar de costas Vai sumir o nome Espera um pouquinho mais E pula Que daí Naquele cantinho Igualzinho vocês viram eu fazendo Exatamente porque Dessa forma O... Quando chega na curva E o Leon pula Ele entra dentro do trilho Tá? Glita o jogo mesmo E daí a gente consegue Passar bem mais rápido Dessa parte aqui Daí depois é só correr No mesmo caminho Que eu tô fazendo aqui Que vocês vão Conseguir se guiar bem de boa E entender como é que funciona Tá? Mas gente Esse negócio de glitch Eu não sabia, cara Mano, que da hora Esse... Caraca Enquanto daí o carrinho Continua lá feliz e contente Como o bale dos crentes Aqui, ó Caiu aqui nesse degrau Desce Daí você vai olhando pro chão E correndo bem na lateralzinha Aqui do trilho Que daí você vai mais rápido, tá? Tô tentando respirar um pouquinho Enquanto eu falo Que tá difícil Ó Prepara pra placa de cine, hein? Três Dois Um Show Demorei um pouquinho Mas é isso aí Mano E aqui é só correr de boa Só correr pra o braço Pessoal lembrando, tá? Só possível me siga lá no... No Twitter Instagram Deve ser nunca vai perder as live streams Da Mixer, tá? Mano Eu treinei isso aqui tudo na Mixer Todo mundo viu minha ascensão A primeira run que eu fiz Foram sete horas, tá? Pra eu zerar Aí a segunda já foram Quatro E depois foi só melhorando Até aqui eu cheguei no meu Bash No meu melhor tempo Que eu vou contar pra vocês Quando a gente terminar a série Então É isso Me sigam lá Pra vocês não perderem as lives, ok? Tô fazendo live stream Bastante frequência lá Quase todos os dias Praticamente todos os dias E... É isso Beleza? Tamo junto E aquela coisa De menor Como é que eu faço pra receber notificação Sempre que eu... Eu quiser Sempre que você começar a live Me segue na Mixer Baixa o aplicativo no seu celular É igual o YouTube, mano O YouTube também não manda notificação Se você não tiver o aplicativo, tá ligado? Mixer não existe mais Belezinha, pega aqui a pedrinha Show de bola Caraca, mano Então daí você baixa o aplicativo Que brabo No celular Logo na sua conta Me segue Sempre que eu começar a live Você vai ser notificado no seu celular Praticamente sem erro, tá? Pelo menos eu nunca fiquei sem receber notificação na Mixer E vamos lá então Tá só ficando mais complicado Tamo chegando numa parte ali que vai... Mano Tem bastante... Mano Essa me pegou de surpresa Bastante habilidade, tá ligado? A parte pra mim que mais requer habilidade nessa run aqui É... Antes... Antes e não salazar, tá ligado? Eu tenho cinco balas Não sei se vai dar Não vou recarregar Vamos com quatro balas mesmo Minha vida Virou ali Dá um tirambaço, tá? Vai pro mim Dá esse tiro É melhor Nem sempre Eu vou reiniciar já Porque eu sei que eu tô com a Eva merda e... RNG Esse cara nem sempre ele escuta essa bala Eu não sei porque que esse imbecil escutou essa bala Né? Mas dá o tiro, tá? Dá o tiro Ai, ai Eu não sei porque que esse cara ouviu essa bala, véi Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, então Tem que dar o tiro naquela... Naquela pilástica ali Dessa vez ele não ouviu Como vocês podem ver É a energia Por que que você aí carregou? Pula! Tira lá embaixo Rápido Pera aí Caraca, moleque Eu não deu tudo errado, véi Mano Tudo por causa de um vacilo Mas vamos que vamos Tudo por causa de um reload, tá ligado? Pra vocês verem aí o tanto que o bagulho é foda, né, véi Boa, boa, boa Pelo menos ele pulou pra cá, show O certo é você derrubar os dois Ai, meu Deus Nossa, deu tudo certo ainda Tudo errado, mas tudo deu certo Deu tudo certo, deu tudo errado Tudo deu certo, erradamente Tudo deu certo, erradamente Mas essa é a estratégia, tá? Show Caraca Que rápido Se eu não tivesse recarregado Teria tempo bem mais de boa De atirar na alavanca Subir lá Não precisaria ter que dar tiro No... No tiozão de arco e flecha Pra paz Já pulou aqui a de cine já E vamos correr mais Vamos Com a moral, né, véi Desse bagulho viver, véi Ah, boa, foi Só falta ter plaga naquela estátua também Me abençoa Aqui você já pula Já, já Beleza Dá uma lesão na cutscene Cala, cara, moleque É uma boa recarregar aqui, tá? É uma boa É uma boa Vai pra mim A gente vai precisar de bastante bala ali pra cima Caraca, o jogo deu uma travadinha Pra passar a cutscene Passa aqui correndinho, tá? Com a pistolinha mesmo na mão Essa parte aqui é meio chatinha, tá, gente? Eu não sei como é que faz Pra não tomar dano pro carinha ali de cima Tem vezes que eu consigo Tem vezes que não Não sei se é pulando a cutscene rápido Aí, ó Tem vezes que eu atiro Tem vezes que não Eu não sei porquê, tá? Putz, mas essa vez eu tô sem erva, né, cara? Caralho Vai dar merda, vai Eita O cara ali na taca de uma bomba ali Tudo bem, tudo bem Vamos lá Não sei pra aparecer umas... Ah, no lugar de aparecer erva Apareceu dinheiro, né, meu? Ai, ai Ih, rapaz O cara já tá aí, ó Caraca Mano Vamos lá, vamos assim mesmo Vocês viram lá que eu ativei o bagulho Dei duas balas em cada um dos cantos aqui Já recarreguei Agora vai ter um posicionamento certo aqui, tá? Que é bem aqui Mira aqui pra baixo Vocês vão ter que aprender a mirar rápido pro chão Senão vai dar errado, mano Tem que mirar rápido pro chão, tá? O segredo é essa parte aqui Mira com o mouse Mira pelo... Pelo scanzinho do... Do controle do play Pô E deu tudo errado Deu tudo errado, tá? O que o f***, mano? Eu quero mostrar direitinho pra vocês Então não vai ser tão fácil quanto parece E é RNG, tá? Às vezes o tiozão vai ficar tacando dinamite Às vezes não Se ele tacar dinamite Dá... Dá restart de novo Aqui, ó Anda até aqui assim Mira pra baixo Vamos lá Primeiro bala Recarrega É muito difícil você mirar certinho Porque, cara A posição da mão fica muito zoada Eu... Eu desço com... Olha lá Desceu os dois É dois na frente, tá? Um atrás Sim Dois na frente Um Dois Um Atrás Foi atrás Dá tempo de você mirar, tá? Uh Show Se você mirar rápido pra baixo O segredo tá aí Caraca Meu Amigo O cara deitou, né, velho? Dá uma pequena Revisada na estratégia aqui Porque a gente já tá quase chegando Já, tá? Uou Caraca Revisada na estratégia, né, meu? Cada um faz os seus esquemas, né, meu? Vai, 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 vai Coisas assim, ficar com uma ervinha a mais ali Mas tudo bem, a gente vai recuperar a vida agora E vamos pro Salazar Cês viram ali a estratégia, né? A gente passou de segunda Eu tive que dar um retroizão pra mostrar Pra vocês a estratégia mais certinha Pega essas duas aqui, tá? O certo é você pegar, não precisa pegar as duas Tá certo? Pega só uma Tá, quero ver agora A gente errou uma bala lá no... Lembra aquela bala que a gente errou lá nos garradores? Ah Cada quatro balas que a gente dá no olho dele Ele abre aí, é um tiro de Magnum, tá? Sim, sim Por que eu recarreguei? Não era pra ter recarregado Tudo bem, dá tempo ainda Vamos carregar isso aqui nele Caraca, eu errei mais uma bala A gente não pode errar nenhuma bala mais, tá? Ok, como eu já errei aquela bala lá Caraca, tá triste a coisa aqui, velho Eu vou precisar me concentrar muito Vai ser difícil essa daqui, velho Caralho Vamos lá, vamos lá Recarrega Bom que deu Show 4, 5, 6 Show Load Ó Bravo Cada quatro balas de shotgun que a gente dá no olho dele Abre ele na moral Sem ser abrindo pelo RNG Quando ele tenta comer a gente, ó Caraca, vamos lá, fião Nessa posição aqui Caraca, que RNG horrível, vai Putz Aê Sem ser assim É como se fosse uma bala de Magnum, tá? Então tudo que eu vou precisar fazer É acertar mais algumas balas no olho dele Na moral O RNG agora foi bom, hein? Só que eu errei a bala, hein? Mais uma Aê Beleza, acabou minhas balas Mas foi o suficiente Eu não posso errar nenhuma bala daqui pra frente Show de bola Recarrega Ih, rapaz Aparece um comandinho aí Um comandinho aí Valeu Ih, só um Agora é só a gente jogar na moral Última bala Caraca Vai lá Aparece aí, tiozão Mano Ele não morreu Ih, rapaz Será que faltou alguma munição de shotgun? Faltou Faltou, lembra? Eu acho que ele vai morrer pra munição de espistola agora Ih, aê Falei Faltou bem pouco, mano Bem pouquinho de vida pra ele Normalmente as balas contadas Eu não entendi O que que deu de errado Mas tudo bem Rapaz Esse aqui é o que eu tenho Bom, já fica a dica pra vocês, né Não precisa de tantas munições Tipo, você pode errar lá no garrador de boa E depois é só dar de pistola Bom que a gente tem bastante munição de pistola Tá safe Foi bom isso daí Foi ótimo De primeirinha pelo menos Não, não foi de primeirinha não Não, não foi de segunda Foi de segunda Tudo bem a vida Vocês vão ver que não é tão fácil Quanto parece acertar todas as balas nele Porque o Leon treme muito E você tem que atirar muito rápido É verdade Então vocês vão ver que não é tão fácil Enquanto parece quando vocês tentarem, ok Ah Mas eu espero que vocês mandem muito bem Pra representar, moleque Representar o sinistro Tá ligado, irmão Uh Tá brincando Vamos nessa Caraca, eu tô impressionado Sinceramente Já podemos equipar uma granadinha Pra correr mais rapidinho Pra correr mais rapidinho Uma granadinha Flash Todas que eu penei muito Pra descobrir ela Eu só descobri Porque eu vi o vídeo do gringo Você vai ter que deixar Um pouquinho mais assim, ó Viu Entendi Naquele posicionamento ali Se baseia na montanha lá de trás Por que você apareceu tão rápido, bundão? Caraca, que a Ranger é tosco Não é porque eu andei um pouquinho pra frente Foi posicionamento Beleza Depois da granadinha flash Você corre um pouquinho ali pra frente Ai, meu Deus Deu certo Faz daí que eu fiz, tá? Faz daí que eu fiz Essa parte aqui não tem segredo Só fazer exatamente o que eu fiz E agora você posiciona ali E pronto Primeirinha Dá um restart nessa parte Que daí vai ficar mais fácil Você passar correndo, tá? Porque muitas vezes Você vai descer aqui E vai tomar dano Que os caras vão esperar aí embaixo Então dá um restartzão Melhor Você perde dois segundos aí Melhor do que descer ali Tomar dano Morrer E vai voltar no spawn Da mesma forma Então, sei lá Essa parte que eu ainda não entendi Muito bem como é que eu faço Pra Passar dela numa boa Mas Caraca Às vezes você vai fazer assim O cara vai tentar te agarrar Às vezes ele vai dar o corridão Corridão Sumidão Às vezes ele vai dar o corridão E daí é meio chato Você tem que dar um olé Bom, aqui você vai ter que dar um Tiro nesse bundão aqui Continuar correndo, tá? Caraca Ah, melhor equipar a granada explosiva Eu acho que a gente não vai Acho que a gente consegue correr com ela Até a parte que precisa dela Aham Aperta o botão e continua Save do Brave, do Clay Do Sonny e do Flane Seu bonda ilha é isso, cara Dá pra correr quase em tudo, mano É Uh, vamos lá Estamos quase acabando, molecão Uh Uh Tá chamando a atenção de vários E pula Caraca, mano Falou Aqui tem um item Que eu nunca tinha Mano, eu acho que só na minha primeira série No canal eu peguei essa granada incendiária Aqui, tá? Aham Que eu nunca lembrava dela Mas todas as granadas incendiárias Agora que apareceram A gente vai pegar Hum Eita Pra parte lá do... Do 3, tá? Ih, tô sem espaço Hum É Jogar fora é, vinha Mais uma vez Né Mas já vai liberar espaço agora, tá? Então tá de boa Ah, nem sabia Eita Inclusive eu vou até pegar essa munição de pistola aqui Porque a gente tem espaço Aham Pra munição de pistola especificamente Sabia que dava pra entrar aí direto sem matar aquele cara Entenderam agora porque eu já peguei a munição de... A granada explosiva Porque a gente vai usar agora Antes de chegar ali você vai tacar Aham Exatamente nessa posição aqui Vai correr pra frente, pra trás E vai ficar mirando Hum 1, 2, 3 e taca Corre pra frente e volta Que daí eles vão teleportar ali pro meio E taca mais pra cá, ó Beleza Todos eles morreram Show de bola Deixa eu pegar a erva Caraca, é rápido Ha, moleque Nice Porque você tem que tacar certinho essa granada, tá? Às vezes os caras não morrem com essa granada explosiva Por causa do capacete deles Hell, hell, hell Então você tem que tacar a granada explosiva exatamente em cima deles Senão vai dar merda Só com o restart Tá certo? Restart 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 Então Chegamos na parte dos regenerators Ih, rapaz Só pular aqui Tá Vires aqui pra baixo Vires aqui pra lá e pronto Exatamente assim que eu faço também Eu acho que é 3 vezes o vermelho 2, 1, né? É 3, 2, 1 Eu acho Sequência Mas vocês viram aí, tá gravado Qualquer coisa eu coloco em câmera lenta pra ver melhor Pô, mas não tem segredo não Vamos que vamos Eita O bom que agora o YouTube te dá a opção, né, velho? Ai, o vídeo tá chato, eu quero colocar mais rápido Coloquem duas vezes O vídeo tá muito rápido, eu quero prestar atenção Coloca 0,5 É isso aí, tá ligado? Você edita o próprio vídeo Tô falando, tô perdendo o fôlego, velho Vamos lá então, entra aqui A gente não vai pegar a mira, tá? A gente não vai enfrentar o regenerator que tem aqui Vai só pegar o cartão Beleza E vai-se embora Ô Olá Uou Olhando os regenerators é relativamente fácil Mais difícil é nos Iron Maidens, tá? Iron Maidens Os Iron Maidens, o buraco é um pouquinho mais embaixo Abre rápido Eu abri com um indicador, mano Que só Nessa parte aqui a gente já tem que esperar o arqueiro chegar pra cá, tá? Então você aproveita e recarrega Só a Magno Ok Não sei muito bem se precisa recarregar Mas alguma coisa Vou recarrega só a Magno Eita, eita Olha o Lennixão aqui Você tem que esperar o arqueiro passar Porque daí ele erra tudo Igual vocês viram Caraca, amarelo Então ele já aproveita e já recarrega a Broken Mano Pelo menos eu faço isso, né? Os recordistas não fazem Mas aí você segue aqui e você achar melhor, tá ligado? É sempre bom você dar uma adaptada da run dos caras pra sua também Ah, mano Eu pensei que... Por algum motivo eu quase abri aquele negócio ali atrás Mas não tem necessidade Essa parte aqui é molinha de dar o Lennixão Só você dar o Lennixão aqui Basicamente é sempre a mesma coisa Não tem muito RNG Primeira vez que esse cara faz isso daí e não me ataca Tomara que ele não me ataque agora Quase RNG mudou só porque eu falei, tá ligado? Primeira vez que o cara fala Caraca Ele não falou isso, mas tudo bem Pula cancinezinha aqui De menor, mais uma speedrun Ah Faz sentido É bom sim recarregar antes, tá? É bom sim Ah, ele caiu muito em cima de mim Ai Ai, merda Tem o erva? Tem, tem Eu vou reiniciar E recarregar essa minha shot Tá vendo porque era bom recarregar ali atrás? Aham Muito melhor, mano O bom já fica o aprendizado pra vocês aí Chegar aqui pelo menos com uma bala Se tiver com zero, recarrega Tirar maço na perninha e o esqueminha sempre Porque de menor speedrun você vai matar o cara na faca Pois é Por isso que eu amo esse speedrun Esse speedrun aqui Sem miojão Requer estratégias que a gente usa no jogo normal Quando a gente jogava, tá ligado? Isso é muito massa, mano Eu me amarro, velho Vamos lá então Mano São 75 facadas, se não me engano É 75? Não sei Então não Sempre que eu dava as facadas no cara Alguém contava no chat na mixer E falava 75 E eu ficava Será que é 75? Que legal Caraca, mano Eu acho que é 75 Mano, na faca Vamos dar muitas facadas aqui então Minhas costas estão doendo pra caramba Eu tô falando Meu abdômen tá começando a doer já Afinal é um vídeo gigantesco de duas horas Então vamos que vamos ver Mano Vamos que vamos, velho Muitas facadas depois Moreu Equipa granada flash, tá? Granadadinha flash é sua melhor aliada na ilha Melhor aliada A gente vai precisar fazer o esquema de mirar rápido pra cima, tá? Então já posiciono os dedos aí já Já posiciono os meus aqui Acho que é meio estranho Eu começo a correr meio torto, mas Mira rapidão pra cima Taca mais ou menos naquela posição ali Daí não tem erro Se errar a posição da granada Se esse cara aqui estiver acordado É só você dar um olé nele Que dá pra passar também, tá? Eu já errei algumas vezes Acontece, acontece Aqui é só dar o olé no tiozão O RNG é basicamente sempre o mesmo Dá tempo de abrir a porta numa boa Pega a Ashley Não salva o jogo Muniçãozinha Corta cutscene Continua com a flash na mão, tá? A gente vai usar as três agora Caralho, bicho E pegar mais uma, inclusive Taca ele na frente Que daí não tem erro Dá ali uma bica nesse cara aqui Passa no cantinho desse aqui Torce pra Ashley não ficar parada Porque se Ashley ficar parada Azedou É, pois é Pula esse cantinho rápido Deixa Ashley aqui no cantinho Eu tô ficando maluco Dá um olé aqui E aqui você tem que ser rápido Ó, se você quiser pegar Ai, Ashley tomou dano Sem problema Pelo menos enrolou ela E sempre que ela toma dano ali Pelo menos é mais garantido Que vai dar certo Você pega essa erva aqui, ó Tá certo? Não tem problema nenhum Ela tomar dano Enrola um pouquinho mais Mas é isso aí Se você já quiser vir aqui Já usar, ó Pronto Ai, caraca Vai Vamos, Ashley Pra hoje E é isso aí, tá? Se a Ashleyzinha tomar dano Ashleyzinha de novo O que que tá acontecendo Com a minha pessoa, velho? Se a Ashley tomar dano Você já vai lá, dá-lhe Pega a ervinha Cara Se não, passa correndo Pega aí, doido Questão de RNG agora, tá? Ele tem que dar abraçada Se ele der o espinhão Não passa, vai dar merda Se ele der o puxadão Você vai morrer e se lascou É isso aí, tá? É RNG É RNG Eu não sei se é posicionamento Porque já mudei várias vezes Já e sempre dá na mesma, mano Você tem que ir lá E fazer ele dar o tapão O tapão dá pra passar Sim, sim O espinho já não Às vezes, talvez Dar um tiro na perna dele Seja mais negócio Mas não sei Abraçada Abraçada é safe Passa do ladinho E vamos Caraca, dá tempo? Posso pra Ashley vir rápido Senão ele vai agarrar a gente, tá? Meu Deus do céu, ele tá muito perto Uh, passamos Caraca Safe Mano De menor Um pouquinho Solta o R2 só depois Que da Ashley vai vir Pula a cutscene Quando a Ashley... Aí, beleza Pula a cutscene E fica olhando pra alavanca Quando ela subir, tu ativa de novo Mano O cara não apareceu E a lá, mano Essa é a estrateria, tá? Alguém me ligando aqui Forrando Nossa, meu Tô meio choque na mão Uai Fica de olho na alavanca Se ela subir de novo Mais uma, a gente vai É um glitch muito louco Dessa parte aqui Eu demorei muito Pra descobrir isso aqui Tá bom Já entendi, jogo Ué O low cutscene tá show Caraca, mano O cara ficou tudo Eita É isso, tá? Diz a... Essa é a estratégia Passa aqui Fecha o portão ali no cara A estratégia é foda, velho Você tem que mirar na Ashley Quando ela deitar no chão Você aperta R2 E fica segurando Na gameplay parece que tá tudo normal Mas você tá segurando R2 Não pula a primeira cutscene Segredo dos deuses aí pra vocês, tá? Foi o que eu mais demorei pra descobrir Procurei um monte Não achei nada falando sobre Enrola o regenerator ali Enquanto a Ashley vai Nos ajudando Caraca, velho Tem alguém me ligando E mandando mensagem Alucinadamente, velho Beleza, certinho Eu ia ficar desesperado Dessa parte, velho Aqui também tem bastante Bastante estratégia Vai ser legal Ok Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Vamos começar recarregando as forças Recarrega isso aqui Carrega a shotgunzinha E vamos lá então Tem alguns passos Pra gente passar dessa parte aqui Numa boa, tá? Primeiro Pegar munição Pegue todas as munições Que eu peguei de shotgun Senão vai fazer muita falta E você vai se lascar, tá? Mas vamos lá Começa correndo aqui pra fora Tipo aquela estratégia Pra enrolar eles Mas a gente quer enrolar Só dois deles, tá? Porque são os afoitos Aqueles dois ali, ó Enrolou os dois Volta pra cá E fica esperando Demi, mas a shotgunzinha não tá upada Mano Vai dar dano pra caralho Vai pro mim Todo mundo subiu Dá um balão Caraca Beleza Caraca, mano Carrega nesse meio tempo aqui Fica de costas pros caras, tá? Por quê? Fica de costas pra eles Que vai cair dois caras aqui E os de trás não sobem Quando você tá de costas pra eles Que eles vão vir andando Caraca Ai, Ashley Cala a boca Não tem quem carregar Caralho Caraca, Ashley Mas tu é chato, hein? Bom Beleza Se a quantidade de balas aí Já mata todos eles Ok Parou os passos atrás Tá safe Dá um tirambaço de Magnum ali Na verdade Dá um tirambaço de Magnum ali Se você tiver uma munição aqui de Magnum, tá? Se não Você não dá um tirambaço de Magnum ali Porque daí não tem motivo pra você gastar essa bala de Magnum Eu acabei de vacilar um pouco Mas eu espero que não faça falta Se fizer Vai fazer Já tenho algo em mente já, tá? Vamos jogar logo esse treco fora aqui Só pra sair daqui Porque tá me agoniando Mas se perdeu 10 minutos Não tem nada não Agora vamos lá Continuar correndo aqui Estratégia de ficar de costas Não vale mais Que o caminhão zero vai vir Tem vez que tem um outro perdido Correndo aqui, tá? Mas é raro Tá vindo Agora vai na pistolinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Show, show Easy do Já equipa já Uma granada incendiária pra gente correr mais rápido Que agora vai ser só dar olé nos caras Só olé, olé O Ashley vai falar alguma coisa inútil pra variar Não Né, Ashley? Normal Já tô tentando pular já Como eu falei pra vocês Alguma coisa inútil Agora vamos lá Essa parte aqui na maioria das vezes eu tomo dano, tá? Bom que tem uma erva lá no fim Mas a maioria das vezes eu tomo dano Tem que dar olé nesse cara aqui Tem que dar olé nesse outro cara aqui Enquanto dá olé no machado do cara A maioria das vezes você vai tomar essa machadada O cara que tem o recorde mundial Nessa run Ele morre nessa parte Juro pra vocês Que ele toma a machadada E a porradona do cara ali Desceu aqui Demis, mas você vai tomar dano Só dar restart Safe Tamo vivão, cuzão Só vamos Eu tenho muita munição de shotgun? Não sei, não consegui ver Mas eu acho que eu tenho Cara, deixa eu dobrar minhas pernas aqui Aproveitar esse momento Esse momento divino Beber uma água correninha Eu esqueci a minha água também, meu irmão Esse é o brabo Meu Deus do céu Desceu na garganta Que chega Nossa senhora Pareceu que passou O pó de cimento Tá ligado? Passou a água E o pó de zão de cimento Vamos lá Derruba aqueles dois chuzões ali Caramba Sua mira tem que ser um pouquinho melhor que a minha Eu aconselho Caramba O pior do que eu Tem mais dois chuzões ali pra gente derrubar E depois é só shotgun Tá? Se quiser derrubar eles na shotgun também Também dá É só um tiro bem no meio deles Aqui ó Você vai atrasar esses chuzões aí Esses dois E corre pra cá, tá? Fica aqui no cantinho E daí é só esperar o pessoal subir de novo No meio do esquema Tenta matar eles bem rápido E tosse pra não nascer plaga Sério Mas tosse muito Tosse com muita força Com muita confiança Tá ligado? Se não ser plaga aqui Você vai ter um grande problema E tem chance de morrer até na cutscene Vai ver Vou tentar atirar na perna daquele tiozão ali Ih, rapaz É o boss bom Bom que eu vou só enrolar eles agora Ih, rapaz Calma aí que tá vindo o bicho ali Pera aí que vai dar merda Viu que vai dar merda, mano? Atira com a broken É a vida Depois se se vira Depois a gente ganha tempo É melhor do que morrer aqui pra um caminhão, tá? Mano, quase Seria mais dois tiros, eu acho De... De pistola Aham E ficaria de boa, tá? Não é isso? Caraca, continua Mano Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom, é isso aí, gente Deve para o Diminu11 E trazendo para nós aí A Speed Run de Resident Evil 4 clássico Mano Esses glitz aí Sinceramente me pegaram de surpresa Principalmente aquele lá do trenzinho Lá, mano Que o cara passou Tranquilasso Não precisou pular Não precisou passar pelo trenzinho Para matar todo mundo Não O cara simplesmente passou por dentro da montanha Tá ligado? Negócio sinistro Mano, eu gostei Gostei Caraca, muito interessante As estratégias de Speed Run, cara Sinceramente eu tentei Até fazer aquele do Gigante Aquele Eu acho que foi o número 2 O primeiro Na verdade Que ele taca a granada Para cima Aí ele consegue matar o Gigante Ele taca 2 granadas Primeiro no chão Depois a outra para cima Para na plaga E mata o Gigante Só com 3 granadas Porque, cara Eu tentei fazer E não consegui Tá ligado? Isso é tudo questão De realmente prática Tá ligado? E, mano É uma coisa que você tem Que ficar fazendo direto Para você pegar a prática E esse cara aí Ele sabe Onde está todos os itens, mano É isso que eu fico bobo Ah, eu sei que eu tenho Que pegar isso aqui A flash está aqui A explosiva está aqui A fire está aqui Ah, eu tenho que pegar Essa munição aqui Que eu sei que vou precisar Lá na frente Caraca, mano O cara tem que ter Uma memória braba também E, claro Como eu falei É questão de prática Isso daí que vai fazer A diferença também Bom, gente O link dele está lá na descrição Espero que você tenha Curtido o meu react Tá bom? Passa no canal do cara Para dar uma aula Para ele lá Deixa o like lá E aqui também Dá uma olhada Nesses dois vídeos De repente vocês deixaram passar Tá bom? É sempre bom estar Conferindo os vídeos Que eu posto aqui no canal Tá bom? E é isso Vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu